Glória do desporto nacional Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil É teu passado ao mirrubro Motivos de festas em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo a torcida alegres emoções Colorado de ases celeiro Teus astros cintilam No céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro Do clube, do povo, do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a placas distantes Teus feitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã Radioso de luz Baroni Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil O que você o conhece é o acabe de mim? O que você o conhece é o acabe de mim? Não sei se o conhece é o acabe de mim Que eu venci? Os colegas são os acabe de mim